Sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caiu vídeo na web. Imagens do jogador Daniel são registradas em vídeo poucas horas antes de perder a vida. Edson Brites Jr. disse em entrevista à RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, ter assassinado o jogador de futebol Daniel Correia Freitas, de 24 anos, pertencente ao São Paulo. Horas antes de ocorrer a tragédia, alguns vídeos foram gravados mostrando o atleta comemorando o aniversário de Alana Brites, filha de Edson. O vídeo mostra Daniel se divertindo junto com outros convidados em uma casa noturna em Curitiba por ocasião da festa de Alana, que teve início no dia 26 de outubro e teve continuidade na casa da família, em São José dos Pinhais. Vídeo gravado com Daniel poucas horas antes dele morrer. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. Agradecemos sua visita.